Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas nenhuma, quero desejar pra vocês um ótimo final de semana, que vocês tenham um final de semana muito abençoado, tá bom? Então, gente, vamos a mais uma resenha, né gente, sem muitas delongas. Espero que o Tutube não me deixe com restrição, né gente? Porque um vídeo ontem ficou restrito, né? Ficou com restrição. Então, lembrando, gente, que é em primeira mão, tá bom? É em primeira mão. Vamos falar aqui da embaixadora da UPA, da Miss UPA, da Mulher do Arrasta Chinelo? Vamos? Falar da Daí Ferreira e o Paulão dos Ovos, né? Aquele que não gosta muito de trabalhar, né? Então, gente, ela tá toda cheia do deboche lá no Instagram. Debochando, dando indireta, né? Ah tá, pra dizer que tá feliz, né, Daí Ferreira? Ai, coitada. De feliz, minha querida, você não está é nada, né? Aliás, você não é feliz, você nunca foi feliz. A cara de quem tá cheirando xixi. Então, gente, estou sabendo, estou sabendo. Olha que é em primeira mão, gente. Vocês sabem que tudo que a gordinha traz aqui, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Gente, os dois. O casal 171, né? O casal sem futuro, que eu não sei o que esse pessoal pensa da vida, né? Estão brigando, gente. Brigas de manhã, brigas de tarde e brigas de noite. Aí eu pergunto pra vocês, cadê esse deboche todo? Será que ela acha que tudo que a pessoa faz errado fica oculto? Não fica, meu amor. Uma hora ou outra vem à tona. E eles, gente, não estão bem nem aqui e nem na cena. Ou melhor, nunca estiveram, né? O problema é que agora piorou. De um tempo pra cá, piorou. E vai piorar ainda mais, né? Porque o pessoal, gente, assim... Eles não têm nada na vida. Eles não têm eira e nem beira. Ela faz tudo pra agradar. Morde o medo deles. Tem gente que diz assim... Ah, mas ela é melhor que ele. Não, gente. Talvez ela seja até pior que ele. Porque ela é mãe. Ela nunca era pra deixar os filhos passarem os perrengues, os aperreios que eles passam. Sabe? Nunca, gente. Nunca. Se ela fosse uma mãe verdadeira, ela é uma parideira. Ela não é mãe. Se ela fosse mãe de verdade, ela jamais, gente, jamais iria deixar de comprar alguma coisa pros filhos pra comprar pro marido, né? A gente sabe que os filhos é aqueles biscoitos da pior qualidade que existe. Gente, eu não gosto de desfazer de comida, não, tá bom? Porque comida é abençoado. Mas o problema é que ela compra aquelas marcas, gente, pior que tem, sabe? De baixa qualidade. E pro marido, é o recheado de marca boa, né? Daí Ferreira. Isso aí o conselho tutelar não vê, né? Isso aí o conselho não vê. Sei não, viu, gente? É totalmente sem noção. Aí eu me pergunto, será que eles vão se separar, gente? Será? Será que vai ter separação aí? Acho que não. Sabe por quê? Porque ele vive às custas dela, né? Ele não quer trabalhar, gente. Essa história que ele tava trabalhando e tudo blá, 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 sabe? Tudo conversa pra tampar a boca das pessoas, né? Daí Ferreira. Mas só que a minha você não tampa. Outra coisa, você não era nem pra ser resenhada aqui no nosso canal. Você era pra ser caída no esquecimento. Mas tem coisas que a gente não pode deixar no anonimato, né? Por trás das câmeras, gente, tem tanta coisa, Tanta coisa que eu sei que vocês ficavam era verde se eu contasse aqui. Tem um segredo lá do Paulão, né? Que uma pessoa bem próxima dele me falou. Mas eu não vou falar, gente. Porque é porque não me cabe. Não cabe a mim vir falar esse tipo de coisa aqui. Não, gente. É... tem coisas que são muito pesadas, né? É igual aquele vídeo da Bianca Ingrid, gente. A primeira pessoa que recebeu aquele vídeo fui eu. A irmã do Cleito passou pra mim. Eu fui a primeira pessoa, gente. Se eu não me engano, ela passou de madrugada já pra mim. Eu não lembro. Eu sempre falava aqui, mas eu nunca trouxe aqui no nosso canal. Nunca botei vídeo. Botei o áudio, né? Uma vez. Lembra? Por quê? Porque tem coisas, gente, que não devem ser colocadas, sabe? Então, esse negócio aí do Paulão, eu vou deixar em off, né? Primeiro que ele, eu tenho certeza absoluta que ele sabe quem é as pessoas que passam certas informações pras pessoas. Porque a partir do momento, gente, que você tem um canal de resenha, a gente recebe... Eu, pelo menos, recebo muita coisa. E dessas coisas, eu tenho que filtrar. Sabe? Eu tenho que filtrar. Ai, é complicado, gente. Muita coisa, assim, nossa. Por isso que tem certas pessoas que não querem que eu fale o nome delas, né? A Day não gosta. Não gosta. Mas eu tenho certeza que a bunda tá que não cabe o cabelo. Né? Já, já ela fala em mim processar. Processa. Agora, eu não sei se ela vai ter dinheiro pra isso, né, gente? Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Gente, quando a pessoa processa outra, não é necessariamente que a pessoa tá mentindo. Não. Muitas vezes você tá falando a verdade, mas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu falo da Day Ferreira, né? Ela quer processar algum canal. Isso que o canal tá falando é verdade. Beleza. Mas ela não quer que fale no nome dela. E, felizmente, a justiça, né, da causa... Por quê? Porque não quer que fale no nome da pessoa. Aí, o juiz vai dizer assim, Ah, mas por que você vai expor a vida da pessoa na internet? Aí, eu já discordo. Porque, a partir do momento que você coloca a tua vida na Medina, coloca a tua vida na internet, você tem que ser comentada, sim. Se não quer que seja comentada, fecha o canal, né? Mas, gente, como a Day Ferreira é pele de ovo, né? A pessoa tá falando a verdade e, mesmo assim, ela não quer que fale. Igual outras youtubers, né? Muitas. A maioria não gosta, gente, que eu faça a resenha delas. É complicado, né? Não quer que fale pra não perder visualizações. Pra não perder engajamento. Porque vocês sabem, né? Que tem muita gente que, por causa das minhas resenhas, abriu do olho. Por causa de certos canais, né? E, quando a pessoa não quer ser resenhada, simplesmente fecha o canal. Mas, esse povo não fecha. Por quê? Porque eles vivem disso, né, gente? Gente que não tem eira e nem beira. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.